Atenção, Cruzeiro Exerta Rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o pré-jogo de Cruzeiro e Esporte, que se enfrentam nesse domingo, dia 13 de maio, dia das mães, né? Às 11 horas da manhã no Mineirão, então fiquem atentos para o horário, esse jogo vai ser cedo, tá? À 11 da matina a bola rola lá no Mineirão. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, até o momento, soma 4 pontos na competição e o Esporte já tem 7. O Esporte está em 8º lugar na tabela, o Cruzeiro em 14º. Lembrando que é início de campeonato, né? E se a gente conseguir confirmar o fator casa e vencer esse jogo, provavelmente a gente ultrapassa o time pernambucano na tabela. Vamos para as prováveis escalações das equipes, então. Começando com o Cruzeiro, time da casa, que deverá ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Lucas Romero, lateral esquerdo Egídio, no meio campo os volantes Henrique e Lucas Silva, a linha de meias com Rafinha pela direita, Thiago Neves centralizado e Arrascaeta mais à esquerda, e o Sassá no comando de ataque. O Cruzeiro teve aí uma semana livre para apenas treinar e poder preparar a melhor equipe, não tivemos jogo no meio de semana, e até por isso é muito provável que o Mano repita a escalação da equipe nas duas últimas rodadas. Já o Sport deverá ir a campo com o goleiro Magrão, a zaga com Ronaldo Alves e Hernando, lateral direito Claudio Vink, lateral esquerdo Sander, no meio campo três volantes, Anselmo, Neto Moura e Felipe Bastos, e adiantados aí três jogadores meia atacantes, nenhum deles é um 9 fixo, mas é um ataque de muita velocidade com o Gabriel, que deve atuar mais pela direita, o Marloni pelo lado esquerdo e o Rogério sendo ali um falso 9. Até mesmo por essa formação e por não ter nenhum jogador fixo como atacante, é muito provável que o Sport jogue de fato de uma maneira um pouco mais defensiva, né, buscando explorar os contra-ataques aí, e acredito que será um jogo bem complicado para o Cruzeiro. O Fabrício que eu coloquei aqui é o volante, tá, que no caso do Claudio Vink não estar 100% fisicamente, o Fabrício vai jogar improvisado como lateral, essa é a única dúvida que a gente pode dizer sim que tem na escalação do Sport. Ressaltando também que o craque supremo aí, a lenda do futebol mundial, Rafael Marques, não estará disponível para o jogo, o nome dele não foi publicado no BID até sexta-feira, o Cruzeiro deu uma segurada na documentação, então ele não fará sua estreia dessa vez. Para fechar o vídeo, o meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro 3, Sport 1, o Cruzeiro marcará os seus gols com Sassá, Thiago Neves e Arrascaeta, e o Sport marcará o seu gol através de Rogério, beleza? Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para falar o que você espera do jogo, também para deixar aí o seu palpite para a partida. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho